Oi Brasil, estamos no ar com mais um programa Tati Show, esse é o nosso momento único, meu e seu, porque você é especial e você sabe disso e é através de você que a gente leva o que há de melhor no entretenimento, na arte em geral. Muitas das pautas vocês sugerem, vocês assistem o programa e mandam a foto assistindo o programa pela TV, enviam para o nosso WhatsApp e você que está chegando agora, muito prazer, eu sou a Tati Alencar e você pode e deve me seguir nas redes sociais, porque terminando aqui, gente, só eu que respondo para você, viu? Corre lá, arroba Tati Alencar oficial, lembrando que a Tati com dois T's Alencar com dois N's, arroba o programa Tati Show oficial. E o contato para você sugerir essa pauta que eu falei, ou vir a participar se você é artista, o telefone está aqui, 011-995777784, vai falar com a Cris. O importante é você participar, viu? E se você quiser divulgar para alguém que de repente está trabalhando nesse horário ou está em um local que não acessa a CNT, que é a rede que abraça o Brasil, cada dia tem um pontinho mais, não tem problema não. Baixe o aplicativo que você vai assistir por ele. Solta a vinheta aí, Dário. CNT Play. Conecta você onde você estiver. Baixe o aplicativo. Muito bem, já baixei o meu, viu? Baixe o seu aí também. E os meus beijos com barulhos agora vão para o telespectador também muito especial, que é o GTC Soluções e Marketing, está assim no Instagram dele, né? Muito obrigada pelo carinho, meu lindo, sempre participando também, né? Beijos com mil barulhos. E para a gente abrir o programa de hoje, eu estive, gente, sendo agraciada e recebendo um prêmio maravilhoso lá, né? Da linda apresentadora colega de trabalho, Giza Master, do programa Quem é Você, aqui eu já deixo meus beijos com barulho também, do SBT Interior, né? E ela fez essa premiação e me convidou como destaque de relevância. Olha, gente, que legal, no Prêmio de Comunicação 2023. Amei! Estive lá recebendo e eu quero mostrar para vocês essa noite maravilhosa. Vamos assistir juntinhas. O programa Tati Show hoje tem a honra, eu como apresentadora, de vir receber esse prêmio como destaque na comunicação dessa linda Giza Master. Que prazer. estar aqui hoje nesse evento maravilhoso. Ai, querida, é muito bom encontrar você, a gente sempre encontra nos eventos e vai ser um prazer passar em suas mãos esse troféu, porque realmente você é uma apresentadora, uma profissional incrível, né? Somos, né, amiga? Agora, vamos falar um pouquinho desse evento, né? Eu estou vendo aqui amigos, revendo pessoas, né? Conhecendo outros, fazendo novas amizades e você tem, né, essa expertise, vamos dizer assim, essa visão de atrair, né, essas pessoas e de valorizar, porque nós somos muito assim um pelo outro, né, Giza? É, o que a gente estava conversando ali dos bastidores, né? Nós aqui, artistas, apresentadores, temos até que nos unirmos mais, né? Pra que as coisas aconteçam melhor, pra que esse evento aconteça como vocês estão vendo aí, ó. Vocês podem conferir nas imagens daqui a pouco. E, assim, eu estou muito feliz, que é o primeiro do ano, né? E eu espero que a gente tenha novos convidados, novas entregas, novas premiações. E, assim, eu estou muito feliz com a sua presença aqui e estar no seu programa também, né? Muito feliz também, porque você já me convidou outras vezes, mas eu estava viajando ou não podia ir, então hoje está aqui. Ela viaja muito, tá, gente? Ela não mora aqui, tá, gente? Não, na verdade, acho que hoje eu estou lá e cá, né? Estou morando aqui, estou morando em Goiânia também. Deixa eu dizer uma coisa, o seu programa hoje, conta pra nós. O que que a gente pode esperar? Estou sabendo que a senhora está... Novidade, gente, olha onde que ela está. Conta pra gente. Olha, eu estou com novidade, estou com dois programas. Estou com o programa Quem é Você na tarde, né? No período da tarde. Quem é você? Você é o grande amor da minha vida. É isso aí, o programa Quem é Você. Afinal de contas, eu quero saber quem é você. E assim, nós temos vários projetos. Nós temos o programa Quem é Você, à tarde, e nós temos também o programa Quem é Você, na madrugada, pelo SBT Tati, do interior, né? E o horário é de 2h15 da manhã, logo após o Otávio Mesquita, né? E aí, fora isso, nós temos os eventos, hoje um deles, né? E aí a gente vai seguindo. O outro é o programa Quem é Você, à tarde, às 15h, pela rádio exclusiva FM. E assim, é bem bacana porque a gente consegue alcançar todos os públicos, né? E assim, e o outro está bem fashion hoje, esse aqui, olha, estou muito fashion com o laço. Eu quero tudo, sabe? Eu coloquei pompom, coloquei dourado, olha, mas é o meu estilo. Seja você. Porque, afinal de contas, eu quero saber também quem é você. Exatamente. E por falar quem é você, deixa eu fazer um breve, um briefing aqui dela. A Giza, me corriza, eu acho que foi errada. É brasiliense, né? Pelo menos mora lá, cidade vizinha de Goiânia. É uma lutadora, é uma pessoa que veio realmente para mostrar o seu diferencial. Está acontecendo porque é isso, é um coração grande, super profissional e que virou amiga. Então, olha, muito obrigada. Você é tudo isso e merece toda a homenagem aqui do programa Tati Show, viu? Olha, muito obrigada, Tati. Eu fico assim, honrada em ser entrevistada por você. Sabe por quê, gente? Porque a gente que entrevista, a gente não quer entrevistado, não é verdade? A gente sempre está entrevistando, mas não quer que entrevista a gente. Imagina, eu estou muito feliz. E também, não perca o programa da minha amiga Tati. Qual o horário, Tati? Não, todos os domingos às 23 horas, Brasil todo, CNT. Mas a gente vai estar hoje prestigiando esse evento. Eu estou muito feliz também de estar recebendo essa premiação, de você ter lembrado aqui da sua amiga. Porque, como eu falei, é muito importante mesmo a gente ser valorizada. Então, obrigada e parabéns a todos os envolvidos aqui nesse evento. Obrigada. Sai daí, a gente volta. Tchau. Ah, o que você quer te achar nas redes sociais? Apresentadora Giza Márcia Oficial. Vamos dar um giro e vamos mostrar tudo. A Deusa Fernandes está aqui comigo, o Dário aí no estúdio. Nós vamos mostrar todo o evento, viu, gente? Obrigada de coração e você já sabe o meu bordão, né? Beijos com barulho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.